Música Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite da Academia Brasileira de Ciências, por meio do professor Luiz Davidovich e da doutora Helena Nader. Eu acho que é uma excelente oportunidade para poder interagir com a comunidade científica. Eu antes estava conversando com alguns colegas aqui da Academia, e eu tenho originalmente um background de ciência, eu fui químico há muitos anos atrás. Não fui contemporâneo de Lavoisier, mas foi algo parecido. E eu trabalhava com polímeros, e daí depois fui mudando de carreira e acabei como diplomata. E a área de ciência sempre me fascina, e gosto até hoje. Então, eu sou muito feliz. No Rio Grande do Sul tem uma expressão, não sei se se usa em todo o Brasil, feliz como pinto no lixo. Mas, quando eu entrei no Itamaraty, faz seis anos, eu entrei mais tardiamente na carreira em relação à média. O meu primeiro trabalho foi na divisão de Mar, Antártida e Espaço. E lá eu lidava justamente com dois temas. O Mar Internacional, principalmente os Fundos Marinhos Internacionais, que são o Patrimônio da Humanidade, e o Espaço Exterior. E, ademais, essa divisão é muito interessante, porque eram justamente todos os temas que não sabiam no Itamaraty onde encaixar, colocaram juntos, Mar, Antártida e Espaço. Enfim, e ali eu realmente me achei, gostei muito da área, é uma área muito desafiadora, porque você tem que trabalhar com negociações multilaterais. Você tem que achar formas de coordenar e compatibilizar. Mais para cima? Ok. Melhor assim. Compatibilizar interesses muito diversos. E sempre tendo por norte o que são os interesses do Brasil. Então, é um trabalho onde você pode fazer alguma diferença. E eu espero, estando aqui, contribuir para esse debate, e continuar lá no meu trabalho, na Agência Espacial, fazendo isso, e farei isso em Viena também. Ok? Bem, enfim, quando eu soube que o tópico, o fio condutor dessa sessão seria fronteiras, eu fiz uma associação bastante óbvia com o Jornada das Estrelas, que foi provavelmente o primeiro seriado realmente a alimentar essa imaginação e essa curiosidade científica pelo espaço. Antes, geralmente, eram filmes com monstros e coisas assim, e Jornada das Estrelas trouxe isso. E vocês lembram que a chamada, os que assistiam, a chamada era o espaço, a fronteira final. E aí começava aquela história toda, e tinha vulcanos de olheiras ponturas e tudo isso. E antes que alguém diga que isso não é ciência, eu devo lembrar que essa foto eu tirei no Museu Smithsonian, em Washington, onde a Enterprise está lado a lado com vários equipamentos que contam a nossa história da ciência espacial. Começando lá com os primeiros aviões, você tem lá a V2, você tem a cápsula Apolo, você tem a Apolo-Soyuz, e assim por diante. Quem já teve a oportunidade sabe que lá é realmente maravilhoso. E esse museu, ele celebra justamente essa nossa capacidade de buscar desafios e expandir as fronteiras do conhecimento. E é essa capacidade que eu entendo que é a força motriz da ciência. E é por isso que eu entendo que nós também estamos aqui, para encontrar caminhos. Mas há uma outra referência, outro motivo para eu ter escolhido essa imagem, é que em 1967, que é a época mais ou menos que passava esse seriado, foi o ano também do Tratado do Espaço, o Tratado do Espaço Exterior, o Outer Space Treaty, que foi um tratado celebrado em plena Guerra Fria, durante a corrida pela Lua, onde Estados Unidos e União Soviética tentavam atingir a primazia do domínio espacial. vivia-se também o auge da corrida armamentista, das políticas de destruição mútua assegurada e todo o terror nuclear, e tantas coisas assim absurdas, que hoje em dia, às vezes, você olha em retrospecto e pensa, bom, como é que isso existiu? Bem, vamos ver. Agora deu. Então, foi nesse contexto de competição, de uma situação política bem complicada, que parece, de certa forma, estar voltando hoje, que foi negociado o Tratado do Espaço, e ele estabeleceu, de forma pioneira, alguns princípios que ainda hoje são válidos e que conduzem, que guiam a condução das atividades espaciais, tanto no plano internacional quanto no plano interno. O princípio básico, ele define que o espaço é patrimônio da humanidade. E que o uso e a exploração, as atividades de exploração do espaço exterior devem ser conduzidas em prol de toda a humanidade. E que o espaço não está sujeito à apropriação. Nenhum país pode exercer soberania. É um sistema muito parecido, mas não exatamente igual ao que se aplica ao Tratado da Antártida. Mas não é exatamente igual. E eu vou mencionar isso porque, mais tarde, quando nós falamos dos desafios atuais, essa questão de espaço não sujeito à apropriação, hoje está adquirindo muita relevância. E o espaço não pode abrigar armas nucleares ou de destruição em massa, que, obviamente, é um reflexo daquele contexto histórico. Mas, curiosamente, o tratado não prevê a colocação, não proíbe a colocação de armas, a utilização de armas, por exemplo, a partir da terra, a utilização de armas no espaço. Você pode utilizar, você não pode colocar. Que é uma coisa muito interessante e que causa uma série de problemas hoje. Enfim, o tratado de espaço foi, posteriormente, seguido por mais quatro tratados. Então, você tem um grupo de cinco tratados internacionais das Nações Unidas que, basicamente, gerem, até hoje, as atividades espaciais no plano internacional. Eles constituem, vamos dizer, o core, o coração do direito espacial internacional. São os únicos, realmente, que são instrumentos vinculantes, que os países aderem e se comprometem. Outros são instrumentos voluntários. Há uma série de outros instrumentos que vêm sendo negociados e adotados, mas não se consegue, desde 1979, negociar nenhum outro tratado que seja vinculante. E isso tem uma razão, porque, a partir de 1979, você começa a ter uma mudança no espaço geopolítico. Foi muito claro que não haveria mais aquela competição entre Rússia e Estados Unidos, União Soviética, na época. A União Soviética ainda iria durar mais de dez anos. Então, não houve mais motivação, entre as duas grandes superpotências da época, em estabelecer tratados vinculantes. Porque esses tratados foram, basicamente, alimentados por Estados Unidos e União Soviética. Então, nós tivemos o Acordo de Salvamento e Restituição, em 1968, a Convenção de Responsabilidade, em 1972, a Convenção de Registro, em 1975. O Tratado da Lua, de 1979, é o único do qual o Brasil não faz parte. Embora nós sempre apoiamos os princípios, em todas as declarações o Brasil nunca assinou. Não sei dizer o motivo. Eu venho discutindo isso, que nós deveríamos assinar. E ele é um tratado muito curioso, porque justamente foi negociado no final do... Vamos dizer, já havia passado o ápice da Guerra Fria. E ele, até hoje, se eu não me engano, tem cerca de 20, 25 adesões. Então, ele é muito mais limitado. Ele atraiu muito menos interesse. Mas há um aspecto no Tratado da Lua que é muito interessante, que ele veda a exploração comercial dos corpos celestes. Basicamente, da Lua, mas ele estende isso para todo o ambiente do espaço exterior, para asteroides e tudo isso. E hoje isso é uma das grandes questões, junto com os pequenos satélites. Enfim. Como eu disse, o Brasil é signatário de todos os membros do Tratado da Lua, mas segue todos esses princípios. E, em nossa ação, nós temos sempre, em todas as negociações, em fóruns internacionais, seguido essa linha mestre. São esses quatro princípios oposições. No COPUS, mas também em outras negociações internacionais. E esses são princípios que estão nos próprios tratados. Que o espaço deve ser utilizado em benefício e no interesse de toda a humanidade. E, traduzindo isso para o plano interno, no interesse da nossa sociedade. E aí, quando o professor está falando da Amazônia, justamente, e nós estamos falando dessa questão de um satélite, de a compra de imagens do exterior, e, ao invés de investirmos, por exemplo, nas capacidades do Brasil, do INPE, e o INPE é realmente motivo de orgulho para mim, eu fico contente de poder ir para uma reunião no exterior e falar do que o INPE faz. Então, quando você vê uma notícia como essa, que o Ministério toma uma decisão de comprar imagens do exterior, ao invés de investir no desenvolvimento de um satélite nacional, no desenvolvimento de capacidades, quer dizer, e você criar toda aquela cadeia de valor, tanto na área econômica, mas também na área de ciência. Você ter pessoas envolvidas pesquisando isso, é algo chocante. Isso, na verdade, uma decisão como essa que foi tomada, ela, de certa forma, afronta tudo aquilo que o Brasil vem fazendo todos esses anos e que o Brasil defende no plano internacional e no plano interno. Outra questão muito importante é o direito à liberdade de exploração do espaço exterior em condição de igualdade para todos os países. E isso não é um conceito vago. Eu mencionei que foram negociados cinco tratados vinculantes e depois vêm sendo negociados, desde então, essas normas, diretrizes, não vinculantes, de adoção voluntária. E voluntária no plano internacional é algo muito relativo, porque se você tem um instrumento que um grande número de países adota, mesmo voluntariamente você não adota, você passa a ser um párea. Então, você é obrigado a adotar. E muitas dessas diretrizes são adotadas, são negociadas e desenvolvidas, e elas começam a criar uma série de empecilhos, barreiras, dificuldades técnicas e científicas para o desenvolvimento de programas espaciais em países como o Brasil e em outros países que, digamos, estariam até em um patamar de indústria espacial e de setor espacial nascente. E estabelece uma série de obrigações. Uma questão, por exemplo, é a necessidade de monitoramento e remoção que se planeja e está em negociação de diretrizes espaciais. Isso vai ser uma atividade extremamente cara e extremamente complexa. E o que a gente tenta hoje é impedir que isso seja implementado de forma que, por exemplo, países como o Brasil, que têm uma responsabilidade mínima, vamos dizer, negligenciável sobre o lixo espacial, tenha que ser punido pelo todo o lixo espacial colocado por Estados Unidos e União Soviética e União Europeia ao longo de décadas. Então, esse é só um exemplo de questões. Então, essa questão da direita à liberdade de exploração, ela não é trivial. Ela é muito importante e vem se tornando importante porque você hoje tem uma série de restrições que impactam o próprio orçamento de um programa espacial e a própria capacidade. Bem, a manutenção da paz e da segurança internacionais, evitando que o espaço se transforme em um teatro de guerra ou palco de uma nova corrida armamentista, e isso é uma realidade bem palpável. E o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas, que é um princípio geral da nossa ação diplomática. Enfim, esses princípios, eles norteiam as atividades... Não sei se registrou lá. Opa, agora foi tudo. Então, eles norteiam as atividades do Programa Espacial Brasileiro. Como eu disse, são questões, são princípios que nós defendemos no âmbito externo, mas que são aplicáveis internamente. E eles são aplicados em harmonia com o objetivo estratégico da política nacional, da política nacional de desenvolvimento de atividades espaciais, que tem esse objetivo, vocês podem ver ali, e eu chamo a atenção para as duas últimas frases, as três últimas. Utilizar recursos e técnicas espaciais na solução de problemas nacionais em benefício da sociedade brasileira. E aí eu volto para a nossa palestra agora, o professor Dal, quer dizer, você vê essa situação toda na Amazônia e você, obviamente, reconhece qual o papel que as atividades espaciais têm a exercer nisso. Bem, então, parte significativa do sucesso de nossas atividades espaciais deve-se a essa sincronia que nós temos entre os princípios que nós defendemos no plano internacional e nossas políticas internas. São esses princípios que fomentam as iniciativas de cooperação do Brasil com atores de todos os continentes e de todos os vieses políticos e ideológicos. E isso é possível por quê? Em primeiro lugar, é possível porque nós temos, o nosso programa espacial tem orientação pacífica, ou seja, e ele é conduzido de forma absolutamente harmônica com nossos interesses de defesa, como pode ser ilustrado pelo SGDC. Todos acompanharam o lançamento, é um satélite de defesa e comunicações estratégicas. 70% dele, da banda dele, das capacidades, são otorgadas a Telebrás. E aí, claro, há uma questão agora subjacente que vem sendo discutida, que é a questão da privatização do satélite. Isso é muito incipiente, eu não posso falar pela eBay, não posso ainda falar por mim, mas, obviamente, se isso ocorrer, nós vamos ter alguma opinião. Mas o satélite, ele mostra, ilustra, vamos dizer, é claramente que nós não temos problemas em compatibilizar o uso civil com o uso militar. Até porque as atividades militares de defesa do Brasil não são de caráter agressivo, são de caráter de monitoramento, que é importante. E isso é muito diferente do que ocorre em outros países. Vou dar um pequeno exemplo. A China, há alguns anos atrás, 2007, eu posso estar enganado com a data, eles testaram uma arma cinética contra um satélite. Ou seja, um míssil adaptado, e o míssil foi lançado à Terra, e atiraram esse míssil contra um satélite e destruíram o satélite em cerca de 3 mil fragmentos. Criou uma nuvem. Quem viu gravidade sabe do que eu estou falando. Aquilo ali não é um cenário de Hollywood, aquilo ali é um cenário possível. Aquela reação em cadeia que eles mostram ocorrendo no filme se chama síndrome de Kessler. Fragmentos de um objeto despedaçado começam a colidir com outros satélites, gerando mais fragmentos e geram uma reação em cadeia e tornam uma órbita inutilizada. Já há órbitas onde, hoje, não é seguro colocar um satélite. E isso tende a se agravar. Os chineses fizeram isso para mostrar que podiam fazer. Foi um recado político para os Estados Unidos. O Brasil nunca vai fazer isso. Os Estados Unidos, logo depois, fez a mesma coisa. Cinco minutos? Está bem. Vamos acelerar. Só que, claro, uma altitude controlada, então, os fragmentos reentraram na atmosfera. Mas esse tipo de brincadeira sai muito caro para todo o ambiente espacial, quando você considera toda a nossa dependência. Todo mundo, por exemplo, que está usando a internet, hoje, aqui, ou quem usa o Waze, quando sai daqui, hoje, sem satélites, não faria nada disso. Enfim. Vamos continuar aqui. Bem, então, eu estava falando que o Brasil não tem problemas em coordenar essas duas áreas, civil e defesa, interesses da sociedade e defesa, porque nós temos tudo, todo o programa espacial coordenado por uma agência civil, de caráter civil, que é a Agência Espacial Brasileira, e que é o modelo seguido por todos os principais países do mundo. Vocês sabem que a NASA, a Agência Espacial Europeia, Índia, China e Rússia, mesmo com seus interesses militares, têm um programa espacial sobre a agência civil. Ele pode ter aplicação militar. Ok? Então, esse caráter pacífico permite que o Brasil amplie seu campo de ação, suas fronteiras em um contexto onde imperam uma série de restrições de acesso a tecnologias, tecnologias várias das quais tem uso dual. Em nossa atividade de cooperação internacional, nós temos desenvolvido programas que geram benefícios não apenas para o Brasil, mas também em prol de outros países. As atividades do INPE, por exemplo, as soluções, os aplicativos do INPE, na área de censureamento remoto, me lembro do Terra Amazon, do Terra Amar 2, e todos esses são programas de software livre, de código aberto, professor, me corrija, sempre recebi essa informação, pelo menos, e que podem ser adaptados e usados por outros países que tenham necessidades semelhantes. Nosso programa de clima espacial, que também está a cargo do INPE, é o Estado da Arte no Hemisfério Sul. Muitos não sabem disso. Vários países nos procuram para cooperar na área de clima espacial. Tanto que nós temos uma parceria, um laboratório de clima espacial, Sino Brasileiro, lá nas dependências do INPE. E estamos recebendo uma delegação da China, brevemente, para discutir a ampliação dessa iniciativa. Nós somos o primeiro país fora da Rússia a receber estações do sistema GLONAS, de geoposicionamento. Nós temos quatro em Pernambuco, duas em Brasília e uma em Santa Maria, e queremos colocar mais duas. Nossa relação com a China, que alimenta o programa Cibers e outras iniciativas, é única, é verdadeiramente única em todo o mundo. Então, o Brasil conversa e encontra parceiros, o Brasil conversa e encontra objetivos comuns com países de todo o mundo. E, ao contrário de muitos desses países que eu citei, nós temos condições de trabalhar em parceria com quase todos. e fazemos isso como mostram esses slides. Eu só vou mostrar rapidamente aqui um panorama. Com a China, com os BRICS, França e Itália, Alemanha, quer dizer, satélites, clima espacial, programas de formação de recursos humanos, observação da Terra, coleta de dados de recursos hídricos, o próprio SGDC que foi lançado, tivemos o programa de absorção de tecnologia. Estamos desenvolvendo um lançador, que é algo extremamente difícil e complexo, não só tecnicamente, mas politicamente, por causa do uso dual. Estamos fazendo isso com a Alemanha. Motores e outros veículos lançadores. Bom, voltando. Estados Unidos, Rússia, Argentina, com agência espacial europeia. Eu não vou citar tudo isso, porque eu acho que a apresentação vai ficar disponível depois. E os nossos acordos-quadro hoje vigentes, nós vemos aqui que nós temos todo o panorama político no globo, que vocês podem imaginar. Então, o Brasil é um país que tem características únicas na sua ação na área espacial. Então, nossa ação no campo internacional, de fato, e muito supera nossas limitações orçamentárias ou até técnicas. Hoje, o Brasil é um dos principais atores nas discussões de diretrizes de sustentabilidade a longo prazo das atividades espaciais, onde nós propusemos a introdução do conceito de que armas não podem ser usadas no espaço. Introduzimos também a importância da cooperação, da transferência de tecnologia e da capacitação de recursos humanos como os elementos fundamentais da sustentabilidade das atividades espaciais em todo o globo. E nós somos interlocutores-chave na discussão de desafios relacionados às atividades comerciais no espaço, particularmente no que se refere às atividades de mineração em corpos celestes. Trouxemos para o âmbito das Nações Unidas o tema da proliferação de atividades de pequenos satélites. É um tema que nos interessa muito pelo caráter de formação de recursos humanos e desenvolvimento de tecnologias. mas essa explosão, o desenvolvimento de pequenos satélites está sendo acompanhado de uma série de problemas. Você tem problemas com o registro dos equipamentos, interferência, alocação de frequências, alocação de órbitas, a criação de detritos espaciais, reentrada, etc., 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 etc. Detritos espaciais, então, é um outro tema no qual o Brasil tem papel fundamental. Eu já mencionei brevemente isso antes, a questão de buscar assegurar que essas medidas de mitigação de detritos não gerem barreiras técnicas ou econômicas para o nosso programa. E somos também a principal voz do mundo, e eu não estou exagerando, na discussão da ameaça representada pela militarização do espaço. Esse tema hoje vem sendo discutido tanto em Genebra, na Conferência para o Desarmamento, quanto no COPUS, que é o Comitê das Nações Unidas para o Espaço Exterior em Viena. Nós também discutimos e conseguimos unir esforços contra uma iniciativa europeia chamada Código de Conduta das Atividades Especiais, que previa a utilização, ou que os países evocassem o direito à legítima defesa no espaço. E isso foi uma coisa que avançou, foi proposta pelos Estados Unidos, mas a União Europeia efetivamente funcionou como, não vou chamar a testa de ferro, mas foram os países que levaram a proposta à frente, e o Brasil conseguiu unir todos os não alinhados contra essa proposta, sendo que era absolutamente um suicídio. Enfim, o Brasil, então, tem esse caráter de ser o grande interlocutor do mundo em desenvolvimento, e nós conversamos com todos. Da mesma forma que nós temos a parceria de cooperação, no campo diplomático e político, nós conseguimos trazer atores diferentes de espectros para conversar. Fazemos isso frequentemente com a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo. E é devido a esse perfil que, em 2018 e 2019, nos próximos dois anos, México e Brasil vão co-presidir o COPUS, o próprio comitê. E isso vai ser um momento especial, porque nós vamos ter uma conferência chamada Unispace mais 50. Vou pular esse slide. Aqui é só uma lista dos desafios, dos temas que estão ocupando a agenda internacional hoje. Novos atores comerciais, porque o espaço antigamente era simplesmente explorado por países, por governos. Hoje, você tem uma série de atores privados. Vocês conhecem a Virgin Galactic e uma série de outras empresas. Então, atividades comerciais privadas, as propostas de mineração, a multiplicação de atores espaciais, o esgotamento de certas órbitas, além da questão de detritos, há órbitas, a órbita geoestacionária, em alguns locais, já não possui mais espaço. A interferência de frequências, principalmente em função da proliferação de microsatélites, a necessidade de que países compartilhem mais informações sobre seus objetos, e aí entram questões de defesa. As próprias questões de defesa nacional, a capacidade de defesa dos países, a militarização do espaço e a sustentabilidade a longo prazo do espaço exterior. Isso são todos os temas que estão na agenda internacional hoje, na área de espaço. Mas o que eu queria chegar é isso aqui. Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter essa conferência em Unispace, e eu já estou concluindo. Esse nome, Unispace Plus 50, mais 50, ele faz referência à primeira conferência das Nações Unidas sobre espaço, que ocorreu em 68. Já ocorreram três, essa é a quarta. Então, ela ocorre mais ou menos a cada 15 anos, 10, 15 anos, houve duas que foram menos passadas, e elas definem as grandes diretrizes para os programas das Nações Unidas na área de espaço. Principalmente, a Unispace Plus 50, ela é interessante porque ela está ligada diretamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. O espaço, como o meio, vamos dizer, é um dos principais provedores de soluções para que os países e o mundo possam alcançar, atingir os ODS. Então, esses são os temas, as prioridades temáticas que vão ser debatidas, e vão fazer parte dos resultados da conferência. E um desses temas, o regime jurídico, foi uma colocação do Brasil. Ele não constava, e nós fizemos uma moção e colocamos isso. Mas, então, vocês veem que há uma série de temas de interesse nosso. O fortalecimento de parcerias globais, o desenvolvimento de direito espacial, de forma a preservar nossos interesses, a maior transparência e troca de informações sobre objetos espaciais, de forma a evitar incidentes. O desenvolvimento dos sistemas de clima espacial, a nível global, porque hoje você tem uma série de iniciativas não interligadas. O fortalecimento da cooperação em prol da saúde, e aí é realmente não só telemedicina, mas o controle de epidemias e informações no sentido mais amplo. cooperação internacional em prol de sociedades resilientes e de baixa emissão, que se relaciona com a palestra do professor hoje mais cedo. A questão da Amazônia está diretamente relacionada a isso. E o desenvolvimento de capacidades no século XXI. Esses são todos os temas que buscam consolidar e reforçar o papel das atividades espaciais como alicerce do desenvolvimento sustentável de forma pacífica e de acordo com o direito internacional. Então, os governos e a sociedade civil vêm reconhecendo de forma crescente que o espaço não tem fronteiras. E, de novo, eu volto à palavra fronteiras. E que todos nós compartilhamos o interesse em garantir que as atividades espaciais sejam conduzidas de forma cooperativa em prol da humanidade e de todos os países, independente do seu grau de desenvolvimento relativo. Em um mundo que parece cada vez mais dividido, essa é a fronteira que o Brasil vem explorando. Nós construímos laço e aproximamos, não apenas governos, mas as sociedades, sempre tendo por nós a necessidade de agregar benefícios para a nossa população. Então, essa é a minha breve mensagem para alimentar o nosso debate hoje. Obrigado. 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 Obrigado.